E o feriado aqui em Oswaldo Cruz será de muito calor, o sol brilha forte, não há previsão de chuva para amanhã, com mínima de 19 e máxima de 37 graus à tarde. A umidade relativa do ar estará em 11% nas horas mais quentes do dia, tempo seco infelizmente voltou e o risco de queimada aumentou consideravelmente. Legenda Adriana Zanotto